Vamos ouvir agora o diretor-geral do Arquivo Nacional, Jaime Antunes da Silva. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Arquivo Nacional, que é a principal instituição arquivística do nosso país. Eu saúdo a mesa na pessoa do ministro de Estado da Secretaria dos Direitos Humanos, Pepe Vargas, minhas senhoras e meus senhores. O Arquivo Nacional já reunia importante conjunto documental de órgãos estatais de vigilância e monitoramento que integravam o extinto Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação, CISNI, que tinha por órgão central o Serviço Nacional de Informações, SNI, todos digitalizados e integralmente disponibilizados para consulta pública, com base na Lei de Acesso a Informações, em vigor em nosso país, desde 16 de maio de 2012. A etapa de digitalização massiva desses acervos contou com o apoio do Ministério da Justiça e da Presidência da República e de uma decisiva definição técnica pelo corpo de funcionários da instituição e foi fundamental para os membros da CNV e seus pesquisadores pudessem identificar documentos de embasamento do seu relatório. E hoje, a unidade técnica temporária da Casa Civil da Presidência da República, criada para preparar o acervo documental para transferência para o Arquivo Nacional, formaliza, nesse ato, a entrega desse conjunto ao arquivo para guarda permanente, preservação e acesso. E essa entrega está determinada, como já foi dito, pela própria Lei nº 12.528, no parágrafo único do artigo 11. Foram estabelecidas três etapas para o recolhimento desse acervo. Uma primeira etapa chegou em maio, o documento textual, e depois já recebemos uma segunda etapa já com documentos digitalizados, no dia 14 de julho de 2015, com entregas de HDs produzidas no âmbito da Presidência da República. Como para que esses documentos venham a integrar os stories e os archives, os servidores archives do Arquivo Nacional, eles têm que passar, obrigatoriamente, por um tratamento técnico e por um processo de quarentena. Porque esses documentos, antes de integrarem os stories, somados com os outros arquivos já reunidos, eles estão, neste momento, em processo de quarentena, passando por antivírus. A cada sete dias mudam os antivírus para que eles cheguem íntegros, com condições de integralidade, não haver comprometimento nem deles próprios, nem dos demais já guardados. Essa quarentena terminará agora, dia 30 de julho, quando nós começaremos a fazer a produção das derivadas, com leitores de caracteres gráficos, para que possibilitem o acesso aos conteúdos das informações. Na medida que são documentos contemporâneos, gráficos e, portanto, tão passíveis de serem pesquisados pelos seus conteúdos. Esse trabalho de processamento técnico eleva ainda alguns dias, mas, enquanto isso, como o doutor Dallari apresentou, há na página da CNV, que está sob a guarda do Arquivo Nacional, é administrada, o domínio é administrado pelo Arquivo Nacional, a cópia que está disponível é uma cópia de consulta, porque os acervos, a partir do término da quarentena, a página será encapsulada como documento arquivístico, e o que ficará no ar por quatro anos, de acordo com o termo, é a versão de consulta, no qual estão associados milhares de documentos, que poderão ser, enquanto estamos em processo, processamento técnico, serem consultados pelos pesquisadores, pelos jornalistas, pelos interessados, pelos cidadãos. A partir do dia 15 de agosto, nós começaremos progressivamente a associar as imagens digitais aos desverbetes já colocados no nosso sistema de informação. Portanto, toda a documentação produzida pela CNV será de acesso progressivo online. Portanto, estará disponível a qualquer distância, seja para a Rússia, como diz a doutora Rosa, seja nos Estados Unidos, estarão disponíveis online para o interessado que deseja verificar. Esse trabalho, essa etapa técnica é de fundamental importância, está previsto nos manuais de segurança e preservação de documentos digitais, e nós temos que cumprir o que nós determinamos como manual, rigidamente, para que a gente não tenha nenhum comprometimento da integridade desse documento, nem sejamos questionados no futuro que houve uma corrupção, uma alteração de qualquer registro, e isso possa ser questionado. Portanto, isso é uma etapa fundamental para que a gente possa fazer. Antes de concluir, eu gostaria de deixar manifesto o meu reconhecimento pelo empenho das equipes do Arquivo Nacional, que vem não só de agora, quando recebemos a documentação nacional da verdade, mas sim de todo o acervo documental, de mais de 15 milhões de páginas que foram processadas para serem disponibilizadas, a quem interessar, possa pesquisar. Portanto, é de fundamental importância a qualidade dos servidores envolvidos, a responsabilidade técnica dos servidores envolvidos, porque sem ele, sem os servidores e os técnicos especializados, nós não poderíamos fazer. O que eu queria deixar como um testemunho, a partir das palavras de Legaard, que os documentos, quando entram no arquivo, eles têm que ser potencializados como vivos. Então, isso é uma memória que vai ficar viva presentemente, embora elas representem, muitas vezes, o reconhecimento de documentos e registros que venham identificar a pessoa de um morto e desaparecido, mas a ideia do Arquivo Nacional, não só desse acervo, como de todos os acervos, é que eles sejam disponibilizados o mais amplamente possível para que venham a cumprir a sua função social, a função social que os arquivos têm que ter. E, portanto, documentos dessa natureza têm que estar vivos, disponíveis, acessáveis e estimulados, para que todos tomem conhecimento e nunca mais se repitam. Uma boa tarde. Aplausos. 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 Aplausos.